Líder nacional que irá lá, Sanana Guzmão, informa que a indústria e petróleo e recursos minerais são um pilar importante para o desenvolvimento econômico. Também o líder nacional apela para o governo promover o debate público para o desenvolvimento Gritter Sunrise. Tratado de fronteira marítima entre Timor-Leste e Austrália, e que ratificou na Ija-Lorrentolunulo fulano agosto de 370 recensia que desenvolve petróleo Ija-Kosta-Sul e que criou econômicos direitos para a população tomada. Líder nacional que a indústria petróleo rascada criou posto, trabalho, industria, desenvolvimento e infraestrutura Ija-Kosta-Sul. Sábado, fim de semana, e a Salão Catedral Vila Verde, que irá lá, Sanana Guzmão, até tem indústria petróleo no recurso minerais, são um pilar importante para o desenvolvimento econômico. Tratado, né? Se ajuda, cria oportunidades, fogo e desenvolvimento do setor petróleo Ija-Kosta-Sul e Retineraim. Indústria petróleo, os recursos minerais, mas que saem de unipilar ida para o desenvolvimento econômico futuro e Timor-Leste, onde transforma os recursos naturais para a riqueza nacional. Cairala, Sanana Guzmão, o russo governo autopromove o debate na participação pública com o projeto Tassimane. A opela para o governo promove o debate na participação pública despolitizada, na beltau ao Ida Neta Mameang, Ida Neta Mekino, Ida Neta Mbemutim, com a nabatassimane, no com a nabatassimane, no com a nabatassimane, no com a nabatassimane, o greito de São Reis. Ida Mouros, ela é a crise internacional, e da NAB, lá é a precedente. Crise bode. Crise econômica, social, social, e a saúde, social, além da NAB, lá é a crise internacional, e da NAB, lá é a crise internacional, e da citação pública, no com a nabatassimane, no com a nabatassimane, Dredo Santos, bar RTTL.